Do lado de cá do morro, do lado de cá tem louco, do lado de cá tem tudo E você pensar que tem uns tem do bom e do melhor, outros vão de mal a pior Tem muita desigualdade, mas tem união também A humildade faz a força e a esperança nos faz ser unidos Se a malandragem real é viver, vou viver de boa, jantou com os amigos Tranquilidade, tô de boa, na sexta-feira, sabada e domingo Com a minha gata na minha garupa, o LED é esse, então tá tudo lindo Do lado de cá do morro, do lado de cá tem louco, do lado de cá tem tudo E você pensar que tem uns tem do bom e do melhor, outros vão de mal a pior Tem muita desigualdade, mas tem união também A humildade faz a força e a esperança nos faz ser unidos Se a malandragem real é viver, vou viver de boa, jantou com os amigos Tranquilidade, tô de boa, na sexta-feira, sabada e domingo Com a minha gata na minha garupa, o LED é esse, então tá tudo lindo Vai segurar, né